Música 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 Esse aqui não é não Oh Música Música Não, não, não ficou com nenhum vermino E aí, pode entrar aqui Pode ir para onde nós vai Está um GPS Não é para ir lá, pode seguir lá Lá no sustentamento da rua Pedro Alves Cabral Vai lá Quer com aventura ou sem aventura? Com aventura Quase bateu aí rapaz Vamos lá Agora pode ir com F2 Vamos lá Música Tem mais lombado nesse aqui Pode ir com F2 Música 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 Me hum Rio Plata Em cima Itu Em cima Nossa 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 pełava lavamos п Meu Deus! Estou pronto para chegar. Espera aí, vai. Acho que é aqui, não é aqui? Aqui, ó. Olha lá, 160. Está em track. Olha aí, o dinheiro está aí no bagulho do banco aí. Valeu. E aí, guri? Já achou? Fala. A gente está cortando tudo que você está falando, não estou chutando nada. Opa! E aí, tio? E aí, moleque? E aí, voadão? Oi, tudo bem? É isso. Chega muito perto. Vai ter para você. Estou fazendo aqui a comida. Vou estar meio louco aí, né, tio? É, tio? Vou deixar umas coisas aqui. Vou colocar ali no seu quarto aqui mesmo. Vou deixar uns documentos aqui. Documentos, vai deixar aí. E o retrovisor da moto ali. Documento da moto ali. Agora eu vou lá para o meu serviço de tarde e eu volto aí, beleza? Ô, Serginho! Me ajuda aqui, Serginho. Você vai parar de beber ou não vai? Ai! Senta ali, vô. Espera aí. Deixa eu ajudar aqui. Eu acho que eu perdi demais, Serginho. Está tudo balançando. Senta ali, senta ali. Ixi, marido. Aí, me ajuda aqui, Serginho. Ô, tio, moleque. Só moto a XP? Só moto a XP? Só moto a XP? Essa retrovisor da XP que você pôs ali? Não, não. A 160. É que eu já venho vendo. Tá bom. Quem que foi, amor? Ah, bicho, marido. Vou lá. Tchau, tchau, tio. Fui. É que eu sempre... Eu sempre faço fazer que eu pegue aqui. Ô, Fosso. Você pegou? Eu peguei. Manda logo. Porra, deixa eu pegar aqui. Toma aqui. Aí, deu R$23,90 pizza, mano. Tô sabendo do preço. Alô. Passou o lanche aqui, parceiro. Pega aí. Aí. Pô, foi mal. Vou entrar mais assim não. É que eu sempre entro aqui. Não dá nada. Aí, velho. Mudou de dono, hein? Aqui tem contenção. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá pra fora. Vamos, vamos. Demora muito não. Tirei muito nervosinho, chato. É. Vai fora. Vai, vai. Bora, rapaziada. Vamos lá. Vai tomar cuidado. Não precisa se caderninho. É isso mesmo. É. E aí. Ó. É. Obrigado.